Aos meninos, começando mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Drago Competidor em touros E hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês Como esticar sua corda americana A principal ferramenta do cowboy de touros É a corda americana E a corda americana Ela é responsável por você Amarrar sua mão no touro E através disso, né Você ter um elo mais firme Com o animal que está em constante movimento Na modalidade, certo O desafio do rodeio São 8 segundos Porém, esses 8 segundos A dificuldade muda de acordo com o touro, certo Como a dificuldade muda de animal pra animal Isso não depende de você O que depende de você É você reagir aos pulos dele Da melhor maneira possível Aguentando o tempo Aguentando os 8 segundos, certo Então existe uma maneira que criaram Que era passar uma corda em volta do animal Na parte dianteira dele Onde o peão, ele amarra a mão dele Certo, no touro Essa aqui é a corda americana Porém, ela é no modelo brasileiro Embora ela tenha os padrões americanos, tá bom Padrões eu quero dizer Altura de alça, certo A alça dela não dá 4 dedos Vocês podem perceber aí A minha alça é uma alça bem baixa Eu sou um cara bem grande Então eu monto com a alça bem baixa, certo Olha aqui, ó Ela dá 8 centímetros Mais ou menos Fui lá no Fábio Ribeiro Ô Fábio Ribeiro, meu amigo Vamos bolar uma ideia aqui Gastei uns 50 minutos do tempo dele Mas tá aí, ó A corda americana top Feita artesanalmente Elas são feitas todas artesanalmente Todas as cordas americanas Não só do Fábio Ribeiro Mas todas são feitas artesanalmente E por que que eu falo que ela é no padrão de medida Americano, mas no padrão brasileiro A corda americana A americana de fato O certo, esse toquinho aqui O certo dele seria estar aqui E aí você colocaria a mão aqui E aí você passaria a alça Se eu fosse segurar com a esquerda A corda ia vir da esquerda pra direita Mas como estamos com a corda americana brasileira De padrões brasileiros Mas de comprimento de cabo E de barrigueira americanos Então ela passa vindo Vamos supor, da esquerda pra direita Entendeu? Ela passa do lado contrário Isso gera uma maior firmeza em cima do animal Você vai ter um... A corda dela não vai te dar tanto atrito na mão Então pra quem monta apertado Creio eu que seja um pouco melhor Nunca montei com uma corda americana No padrão americano Mas eu acredito que seja melhor Essa aqui pra quem monta apertado Não vamos desviar o foco Quando esticar a sua corda americana A corda americana A finalidade da gente estar esticando ela É fazer esse cabo aqui Ficar os tentos dele O trançado dele Mais firme Então dependendo Vamos supor A gente passa aí uma semana Sem montar no boi Principalmente agora nessa fase Que não está tendo muito rodeio Na verdade não está tendo rodeio Está tudo parado Então fica mais difícil Da gente arrumar treino Então Esses tentos Esses trançados aqui Eles tendem a ficar um pouco mais frouxos Então a finalidade Que a gente vai Esticar a corda americana É essa Tá a finalidade Eu vou desfazer aqui O nó da barrigueira Porque eu vou esticar a minha Já faz uma semana Que eu não monto em touros Então Embora o correto fosse Estar montando pelo menos Umas três vezes na semana No mínimo A gente não está tendo essa Essa frequência Durante esse problema mundial Que fez os rodeios ficarem parados Bom Eu vou passar aqui no morão Da coisa Vou passar aqui no morão do curral A barrigueira em si Ela não afrouxou Tá A barrigueira Que é essa parte aqui Agora Os tentos do cabo Eles deram uma afrouxada Assim E eu quero que ele fica Sempre juntinho Bem junto mesmo Pra Quando eu for montar Num touro Essa corda Ela não esticar E não deixar na mão Quando é que eu vou fazer isso Toda vez que eu pego Uma corda nova Eu vou fazer isso E toda vez que eu ver Que ela está meio Com os tentos Um pouco mais grosso Do que o normal Porque a minha corda Essa parte da corda Ela tem que ficar Um pouco mais fina Na mão Se eu perceber aí Tipo Dentro de uma semana Duas semanas Que eu não montei algum boi Eu vou estar Também fazendo essa Proeza Certo Esse manejo aí Com a corda Vou passar aqui Agora eu estou Trazendo a porteira Para mim Vou estar amarrando No bico Na porteira Bem no Vocês meninos Vocês veem Como é que é fino O cabo já está Mais fino Já Ele junta Bem os tentos Mesmo Sabe Esse é o objetivo Aqui desse manejo Se você não quiser Ficar segurando Igual eu estou segurando Pega uma corda Passa atrás Aqui No trinco Na porteira E puxa Lá nas tábuas Do curral Amarra para lá Entendeu Só que ele tem que ficar Bem Bem assim mesmo Bem esticado Mesmo Para ela ficar Na medida Entendeu Esse aqui É aquele momento Que eu te peço Para você Visitar nossos produtos No mercado livre Os links estão Na descrição Camiseta desse tipo Aqui Tem também No pano fundo Preto Esse pano aqui Preto E também tem O feminino Que está lá À venda Certo Esse branco Também está À venda Tem lá Já E tem os bonés Também Dá uma conferida Trinta segundinhas De propaganda Para vocês Bom meninos Vou segurar aqui Uns dez minutos Cinco Dez minutos E boa Vai ficando bom Depois eu vou mostrar Para vocês Como é que ela Fica arrochada Mesmo Vou dar uma Bambeada Vocês veem que ela Já está Diferente O jeito dela Ela já está Mais firme Já Acaba ficando Assim Um pouco mais firme E na hora De você Montar No boi Na hora Que o companheiro Vai apertar a corda Junto de você Porque são duas Pessoas puxando a corda Puxando o cabo da corda É o peão E um companheiro Então Isso aí Facilita Bastante Porque Às vezes Um boi Dá um pulo Mais explodido Dá um pulo Mais pranchado E aí Ele dá Aquela E aí O boi Dá aquela Abafada Sabe Dá uma Estacada Assim Com o pulmão Mesmo Com as costelas Dá aquela Puxada de ar E se A gente A gente A gente Precisa Estar em dia Com a ferramenta Em dia Tá lembrando Vocês Toda vez Que for montar Num boi Com corda nova Que a corda For nova A corda Zero bala Você tem que esticar A corda Antes de montar Nos boi Você pode esticar De diversas maneiras Eu comprei Uma catraquinha Aquela catraca De caminhão Sabe Aquelas pequenas E eu estico Ela na catraca Geralmente E aí eu deixo Esticado De um dia Para o outro Fica até melhor Você pode fazer Uma cabrita Com a corda Certo Você vai ter Que fazer Esse nó Aqui Esse nó Aqui É o ponto Principal Porque você Puxa aqui E aí soltou Viu Vou mostrar Para vocês A diferença Ela ficou Quase a metade Da grossura Na ponta Ela não vai Ter como afinar Olha lá Viu A diferença Da grossura Aqui é com os tento Frouxo E aqui é com os tento Tudo arrochado Mesmo Tudo bem apertadinho Dica muito importante Para quem monta apertado Tá Essa Principalmente Para quem monta apertado E limpar a corda Toda vez que você monta Num boi Tem que limpar a corda Tirar toda a cola Tá bom Se vocês quiser Um vídeo mostrando Como limpa a cola Da corda americana Vocês me Me escreve aí Nos comentários Fala Para mim Que a gente Pega e faz O vídeo Para vocês Beleza Menino Bom Agora eu vou Ajeitar aqui A corda Se vocês quiserem Aprender Como é que Guarda a corda Americana Todas essas coisas Vocês pegam e escrevem No comentário Dos vídeos Certo Não vou estar Gravando para vocês Agora explicando Só vou estar Guardando Menino Obrigado a todo mundo Que Todo mundo Vem acompanhando O canal Vídeo Todo dia As 11h30 da manhã Todo dia Se não sair vídeo É porque deu algo Muito errado Uma internet Que não funcionou Alguma coisa Que saiu do padrão Que assim Que deu muito errado Mesmo Tá bom Nós trabalha Para vocês Aqui Para trazer Os conteúdos Top E é todo dia As 11h30 da manhã Já batemos 100 mil inscritos Estamos na meta De 500 mil inscritos Agora 500 mil inscritos Eu não sei ainda O que a gente Vai organizar Mas Eu sei que vai ser Coisa boa Os meninos Vocês podem confiar Na qualidade Dos produtos Menino É fora de base Esses produtos Aqui Pode confiar Eu uso Eu Eu ajudei a produzir O design Eu uso E recomendo Como é que eu vou Fazer uma marca E não vou usar Os produtos Então tem alguma coisa Errada Mas aqui no momento Não Principal ferramenta Do cowboy Corda americana Mais um vídeo Para vocês Bastante segredo Que tem na montaria Em touros Existe também Bastante segredo Na montaria cutiano E mais para frente A gente quer trazer Também vídeos Sobre o cutiano Para não deixar A cultura morrer Porque os dois Tem que andar junto É boi e cavalo Junto Nos mesmo eventos E Nos mesmo eventos Nos mesmo curso Tinha que estar Tudo junto E misturado Por enquanto Ainda está separado Mas vamos Dar um jeito De misturar Boi e cavalo De novo Como era nos anos 90 Abraços menino Fica todo mundo com Deus Mais um vídeo Sobre a principal Ferramenta do cowboy Fica todo mundo com Deus Um abraço Fim de vídeo Tchau mesmo Fim de vídeo Fim de vídeo